Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus os abençoe a todos, muita paz, obrigado por essa parceria, né? Por toda a contribuição que vocês têm dado para que a rádio continue sempre levando a mensagem divina ao ar, dentro da orientação espírita. Estamos reunidos hoje para continuar estudando momentos com Joana, o Homem Integral, hoje iniciando o capítulo 7, Planificação Interior, que o Carlos Alberto vai nos dar uma aula depois. Vamos passar a palavra para a turma que está conosco, vamos? Eduardo Araújo, um grande abraço a todos. Carlos Alberto Ferreira, um grande abraço. A Maurício Santos Neto, muita paz. Essa aula do Carlos Alberto é porque o Eduardo falou que ele já transcendeu todas essas dificuldades que se trata no capítulo, vai ser orientador do grupo. Vamos lá, Eduardo. Capítulo 7, hein? Estamos iniciando aqui o capítulo 7, Planificação Interior, esse capítulo vai tratar aí de problemas sexuais, relacionamentos perturbadores, manutenção de propósitos, leis kármicas e felicidade. E vamos começar com o mais fácil de todos aqui, que são os problemas sexuais, né? Que ninguém tem esse problema. Graças a Deus, tudo superado, sublimado. Todos angélicos. Vamos lá, porque são questões, conforme conversamos no programa anterior, questões atávicas aí, fixações do passado. E não é difícil imaginar que trazemos um passado na área sexual muito complicado. Verdade. somente espíritos realmente, numa condição de superioridade, os espíritos puros, é que já sublimaram realmente a questão do desequilíbrio sexual, né? Porque a gente sabe, a gente aprendeu, que o sexo não é algo pecaminoso. Como algumas pessoas entendem, até algumas doutrinas defendem. Nós vemos que o sexo é tratado até de uma forma como que, não entrando no mérito da discussão, mas quando se diz da virgindade de Maria, né? Que é uma polêmica que nós não vamos entrar, porque não é o caso, mas por que que isso teria que ser? Porque ela não poderia nascer de uma união sexual. Porque a união sexual é algo muito humano, muito pecaminoso. Como um espírito da condição de Maria iria reencarnar desta forma? Sem entrar no mérito da discussão. Mas apenas Jesus diz que não veio destruir a lei. Se ele não veio destruir a lei, a lei natural diz que o nascimento de uma criança se dá entre a união entre um homem e uma mulher. E nós vemos a nossa dificuldade em lidar com isso, porque tratamos o sexo realmente como algo pecaminoso. E ele é a criação divina. O sexo está presente, a união do sexo, em toda a natureza. Como é que Deus ia criar algo? É vida, né? É vida. Como é que Deus ia criar algo pecaminoso que está presente em toda a natureza? É verdade. Então, algo para nós refletirmos que a questão sexual nossa é um desvirtuamento que é nosso. É uma perversão daquilo que é a verdadeira origem divina do sexo, pela nossa dificuldade em lidar com a questão do equilíbrio dos instintos. A gente se deixa levar, conforme os espíritos falam, muitas vezes até abaixo de alguns animais. Porque no que diz respeito ao sexo, o animal, ele tem um período do cio. E o ser humano, muitas vezes, ele permanece num cio contínuo. Então, é algo para nós refletirmos aqui junto com a Joana. E não para ficarmos nos lamentando da nossa triste realidade ainda, no que diz respeito ao desequilíbrio sexual, mas para refletir naquilo que nós podemos modificar a partir de hoje. Porque a cada dia é uma nova oportunidade que temos de buscar esse equilíbrio, de buscar a superação dos nossos vícios e das nossas dificuldades. Então, capítulo 7, planificação interior, item problemas sexuais. Diz Joana de Ângeles, herança animal predominante em a natureza humana, o instinto de reprodução da espécie exerce um papel de fundamental importância no comportamento dos seres. Funcionando por impulsos orgânicos, nós irracionais, expressa-se como manifestação propiciatória a fecundação nos círculos orgânicos, periódicos, em ritmos equilibrados de vida. No homem, face ao uso que nem sempre obedece à finalidade precípua, da perpetuação das formas, experimenta agressões e desvios que os desnaturam, tornando-se o sexo fator de desditas e problemas de mais variada expressão. Face à sensação de prazer que lhe é inata, a fim de atrair os parceiros para comunhão reprodutora, torna-se fonte de tormentos que delineiam o futuro da criatura. Considerando-se a força do impulso sexual no comportamento psicológico do homem, as disjunções orgânicas, a configuração anatômica e o temperamento emocional tornam-se de valor preponderante na vida, no interrelacionamento pessoal, na atitude existencial de cada qual. A sua carga compressiva, no entanto, transfere-se de uma para outra existência corporal, facultando o uso disciplinado, corretor, em injunções específicas que, por falta de esclarecimento, levam o indivíduo a uma ampla grama de psicopatologias destrutivas na área da personalidade. E aí nós vemos que, não por acaso, muitos dos que estão nos acompanhando, todos nós, quem nunca enfrentou algum conflito na área sexual? Impotência sexual, a chamada frigidez feminina, ou uma exacerbação do desejo sexual, da onde vem isso tudo? Os conflitos de sexualidade, da onde vem isso tudo? É como o Joana coloca, isso vem desses entraves que nós fomos criando no desequilíbrio sexual ao longo de muitas existências. Então, já reencarnamos com diversos conflitos. Vemos hoje, jovens, muito comum hoje na minha profissão como psicólogo, eles se dizem que não têm um sexo, eles dizem que eles podem namorar quem eles quiserem, qualquer tipo de sexo, homem com mulher, mulher com homem, mulher com mulher, homem com homem, enfim, eles misturam tudo, porque é uma sociedade nossa que está muito perdida nesses valores, porque o sexo se tornou algo tão liberal que virou uma libertinagem. e os pais estão com imensa dificuldade para controlar, porque é uma coisa quase que generalizada entre os jovens. Vemos crianças de 10 anos que já praticam sexo e os pais não têm o que fazer, porque isso acontece dentro da escola e os professores também não conseguem, evidentemente a escola não consegue dar conta disso, porque ocorre dentro dos banheiros, nas salas que estão vazias, é um momento delicado que nós passamos, porque a terra está num período de transição, muitos espíritos encarnados, reencarnados no momento decisivo do planeta, recebendo suas últimas oportunidades, e evidentemente que as trevas, tanto do plano espiritual quanto aqueles que encarnaram, promovendo ideologias que nos levam a acreditar que pode-se tudo. Exatamente. Hoje em dia, a família perdeu seu valor, e os jovens crescem ouvindo esses conceitos. Tudo podemos, não existem mais limites, e a sociedade segue desvairada, como vemos, mas precisamos ficar tranquilos porque Jesus está no comando. Isso tudo vai passar, mas que a gente esteja atento à nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto responsáveis, e também do nosso próprio exemplo. Porque se nós também nos permitimos entrar nesta onda de loucura, como é que nós iremos auxiliar aqueles que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade? Miranda. É, porque nós trazemos na emoção marcas indeléveis do mau uso da sexualidade, não é? E o sexo é uma ferramenta imprescindível à evolução. Por isso que ela tem, na condição humana, essa função, não é? De auxiliar na vestimenta física para outros espíritos. E Deus, na sua misericórdia, nos permite esse prazer físico através do sexo, até para que houvesse condições da procriação. Porque se fosse totalmente traumático, ninguém ia correr e ninguém ia reencarnar. Exato. Não é? Mas também tem um detalhe. Eu lembro do doutor Jorge André, no livro, As Forças Sexuais da Alma. Que, quando nós vamos ver, no livro dos espíritos, se tem sexo os espíritos, não, como entendês. Porque a sexualidade transcende a procriação. Quando o doutor Jorge André vem nos trazer o livro As Forças Sexuais da Alma, nós vamos observar que a nossa energia sexual vai muito além da energia genésica. No corpo físico, cada sistema orgânico está vinculado a um plexo central. Porque o número de pontos de energia são muito diversos, mas tem aqueles centrais. Então, cada sistema orgânico nosso tem um determinado plexo que está ligado a um centro de força no perispírito para que haja o comando daqueles órgãos e suas devidas células. E, na parte da genitália, estão as forças genésicas. Então, ali está o plexo genésico. Mas sexualidade vai muito além de uma relação sexual entre homem e mulher, qualquer que seja o contato físico. Nos lembramos daquele filme Cocum, né? Não sei se vocês viram. Que aquela troca de energia basta um tocar o dedinho com o outro ali. É por isso que o sexo, para nós, que ainda trazemos a animalidade tão em evidência, ele fica mais visível pelo prazer orgânico do ato, da sensibilidade, da sexualidade. Mas esse prazer que o sexo causa ao espírito transcende o corpo físico. Porque o prazer verdadeiro está no cumprimento do dever e no bem-estar que gera a consciência saber que está livre, que está em paz consigo mesmo. Então, nós vamos observando que é o nosso nível, por isso que o Eduardo colocou muito bem, mas nós estamos vindo, estamos tentando nos libertar de orientações atávicas, que o sexo era feio, era pecado, isso, aquilo, aquilo outro. É sujo, né? É sujo. Porque, olha, se nós fôssemos ver dessa forma, meu Jesus, misericórdia, mas teve um momento que em nossa bestialidade foi necessário a imposição de colocações atávicas para nos frear a impossibilidade, porque senão não saíamos da barbárie. Só que isso foi feito de uma forma e como nós trazemos esse calabouço que é a caixa de Pandora que é a nossa vivencia lá de trás, ficou muito impregnado em nós os traumas vivenciados por tudo isso. Porque se por um lado alguém nos proibia, por outro tinha alguém que abusava de nós. Se fosse homem ou mulher, independente da situação. Então, tinha aquele momento em que alguém cesseava o uso da sexualidade física, não é? Mas, por debaixo dos panos, essa mesma pessoa que proibia, abusava. Então, vê que o psiquismo humano, ele vem de um caldo muito doloroso de experiências que mutilaram a tranquilidade interior, a alegria, o bem-estar, que nos fizeram fugir de nós mesmos. Por isso que a gente tem que ter a Joana hoje nos convidando ao autoconhecimento, mas com a âncora do Evangelho, para que a gente possa fazer essa viagem interior sem se perder numa viela, numa esquina, num momento de dor. Aqui, no livro Nosso Lá, tem uma passagem muito linda, a Dona Laura conversando com o André Luiz sobre a questão do sexo. Ela diz que entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles a realização transitória. Não é que não ocorra, ocorre, mas não tem essa busca enlouquecedora que as pessoas hoje em dia medem uma relação a dois pelo número de vezes que ela tem relação sexual e o tempo que dura aquilo. Perfeito. Então, se tem pouca relação sexual, se é muito rápido, se não sei o que, aquilo já é motivo de grande transtorno no relacionamento. Então, ela diz aqui que entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles a realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, a felicidade, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Então, é tudo muito bonito, mas nós sabemos que está um pouquinho longe da nossa realidade, já que ela coloca aqui que isso é entre os casais mais espiritualizados, mais ajustados. evidente que a gente tem que compreender a necessidade de cada um. Às vezes, no casamento, a mulher pode ter menos essa necessidade e o homem mais, ou vice-versa. Sim. E, muitas vezes, claro que para buscar a necessidade do outro, a gente precisa tentar se adequar, não de uma forma de se entregar totalmente ao que o outro deseja, mas de entender as necessidades do companheiro ou da companheira. É uma parceria, né? É, você tem muitas grandes almas que reencarnaram, normalmente mulheres muito sublimadas, em que o homem tinha aquela necessidade e ela, por espírito de sacrifício, não que fosse um sacrifício no sentido de estar com aquele a quem ela gostava, mas de já não haver mais a necessidade da parte dela de necessariamente haver a união física como o companheiro desejava. Sim. E elas, por espírito de renúncia, que muitas mulheres têm essa capacidade e poucos homens, elas, para não deixar o companheiro em desequilíbrio, procuravam atender àquelas necessidades do companheiro. É verdade. É, parece até muito estranho o que nós estamos falando hoje, em pleno século XXI, onde o sexo virou o verdadeiro vale-tudo dentro da sociedade. Mas, é, isso que nós estamos falando é aquilo que os espíritos estão nos dizendo. Não é a opinião do Eduardo, da Miranda, do Carlos Alberto ou do Amaury. Os espíritos colocam que nós precisamos sim buscar esse equilíbrio no que diz respeito às energias sexuais. Porque é uma troca de energia, né? É uma troca de energia. Tirando, o momento da maternidade é o momento mais invasivo de um ser humano para com o outro. Não que a maternidade seja invasiva, mas é que a maternidade, o fruto já sai de dentro, não é? Perfeito. Então, é por isso que filho e mãe tem essa relação intrínseca que é algo que não dá para explicar com palavras, não. Porque um habitou o outro durante um período longo. É o momento mediúnico mais longo, como os espíritos falam. É uma coisa também importante, né? Que a tecnologia que chega hoje a nós e a futura, né? Não acompanha o nosso lado moral. Então, por não acompanhar o nosso lado moral e as forças negativas que atuam ainda no planeta estimulam, né? Através das situações obsessivas a colocar o sexo num patamar acima do que ele é. Então, hoje a gente vê em toda a mídia, toda a mídia e aquela que chega ao jovem, por isso que o Eduardo falou, tem criança com 10 anos, 11 anos, que está tão estimulada sexualmente que é uma coisa que ele devia estar brincando, né? E por enquanto ele não, ele já está numa outra fase sem saber. Então, se liga, vamos dizer assim, aí eu amo fulano. Mas por quê? Ah, não, eu quando me relaciono sexualmente com uma pessoa, eu faço tantas vezes e aí, por causa de uma bobagem, as mesmas pessoas se separam, né? Ah, porque eu não durmo direito, porque o outro joga o corpo em cima de mim na hora que está dormindo, então se separa por bobagens. A gente vê casamento, aí eu estou amando fulano, né? Também com intuito sexual e logo depois se separa com um ano, com meses de casado. Porque o sexo, ele é importante, é só ver naquele livro Sexo e Destino, né? Está aqui na cabeça. Então, exatamente, então você vê a importância da sexualidade, as forças que emanam ali naquele momento em que você está tendo um relacionamento harmônico com o outro, sexualmente. Agora, a maioria dos nossos relacionamentos não são harmônicos, porque são, nós entramos naquela situação de ouvir, receber da mídia, olha, um homem que é o homem, ele tem que fazer tantas vezes, né? Ah, você está com um problema sexual, então você tem que fazer isso, fazer aquilo, e a mídia se utiliza disso, mas porque nós vivemos... Especula e explora. Exatamente, porque nós vivemos ainda no mundo de prova e expiação, onde o mal prevalece sobre o bem. Então, tudo isso é estimulado, né? E tirando o lado, o lado angélico, o lado mais importante do sexo. A reprodução é importante para que nós possamos trazer à Terra espíritos que necessitam estar conosco, em que nós somos responsáveis, e àqueles que nos trouxeram. Eu, todos os dias, nas minhas preces, eu agradeço ao meu pai, minha mãe, aos meus avós, por terem me dado a oportunidade de estar aqui, por causa deles. Então, nós nem pensamos nisso, né? Nós nem pensamos nisso. Nós não agimos dessa forma. Foram eles que me deram a oportunidade de reencarnar. claro, com todo um planejamento que tinha por trás. E nós perdemos isso durante a nossa viagem na Terra, porque acabamos ficando com paranoias, né? Criando para nós hoje, não ontem, né? Os nossos danos, nossos vícios desnecessários. Né, Carlos? Aí, te dá uma... Você lembrou do sexo e destino, né? Sim. Eu lembrei também do sexo e obsessão. sexo e obsessão. Do Divaldo, né? Também fala muito sobre isso aí que nós estamos conversando. Vamos dar uma volta no Evangelho, né? Não separeis o que Deus juntou, né? Isso. Quando nós estudamos não separeis o que Deus juntou, a gente podia dizer quais são as uniões de Deus. Né? E a maioria, vamos dizer assim, uma grande parte dessas uniões não são. de Deus. Essas uniões, como foi comentado aqui, por interesse. Sim. As pessoas se assujeitam, né? A sujeita a ficar com alguma pessoa por interesse por isso, por aquilo, ou porque é bonitinho. Né? A ilusão. A gente, às vezes, parece que... É, a gente tem uma ilusão, parece que nós não vamos envelhecendo. é ilusão, né? todo mundo vai passar por esse processo. Então, essas uniões, assim, pautada nesse interesse, e aí a gente vai aproveitando, vamos chegando aí em Joana de Anjos, mas só que amor e imbatível amor, em que ela diz assim, as uniões, elas precisam, inicialmente, iniciar pela amizade. Ela falou assim, por quê? Porque você se une a uma pessoa, entendeu? Você tem amor por aquela pessoa, mas você se uniu primeiro a ela por amizade. Conquista o amigo. Conquista, primeiro. Porque vai chegar uma hora que a própria vida ela vai te levar para algumas aflições. você está num casamento, você está passando por um processo de dificuldade, criação de filhos e uma série de coisas, e ela diz assim, é nessa hora que o amor ele vai acolher, ele vai esmorecendo, ela vai dizendo assim, a atividade sexual esmorece e o amor ampara. Então, o que ela diz assim, é a hora que a amizade entra em ação. é o começo, né? Isso aí. Porque começou assim e termina assim. E vai permanecer. E permanecer. Então, essa amizade é que vai manter o respeito, o diálogo, né, entre os dois, e aí vamos sustentando essas relações baseadas no sexo consciente. Com certeza. Porque crescer e multiplicar. É verdade, porque na relação sexual, porque esse fiozinho que traz tanta perturbação, todo extremo, e na vida, todo extremo é sofrimento, não é? Então, aquela criatura que acha que é potente porque faz 300 vezes, está acompanhada de 300 na espiritualidade. E na hora que esses 300 faltam, a criatura se julga o fim. Mas quando tem essa compreensão de vida e a amizade pautando tudo, não há perda. Isso aí. Chegamos ao final de mais um programa, esse assunto vai se alongar porque ele tem, é um item bastante longo, não é? E teremos muito a refletir. Muita paz que Jesus nos guarda, não é Eduardo? Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser, ela pensa que me pega distraído. Aqui estou ouvindo tudo. Então, uma paz a todos, um abraço a todos. Um abraço a todos, muita paz. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Música Música